Um caso imoral, segundo os princípios da administração pública, foi denunciado na Assembleia Legislativa pelo deputado Luiz Castro. Trata-se de um contrato milionário do governo do Estado com uma empresa que pertence à esposa do atual secretário estadual de saúde. A empresa Prodimagem presta serviços para o governo do Amazonas desde 2016. Na época, o governador era José Melo, que foi cassado por desviar dinheiro da saúde do Estado. Em fevereiro deste ano, o atual governo aditivou o contrato até 2019 e aumentou o valor dos serviços para mais de 2 milhões de reais. A empresa realiza diagnósticos por imagens para sanar a deficiência da rede pública estadual. Até aí tudo bem. O problema é que a dona da Prodimagem é esposa do secretário Orestes Magalhães de Melo Filho, que está à frente da Suzã. Para o deputado Luiz Castro, isso é um desrespeito com a administração pública. Por isso, o caso foi denunciado na Assembleia Legislativa. Há um conflito de interesses claro. Embora não haja uma lei específica proibindo isso, no meu entendimento, O Ministério Público pode e deve agir porque o princípio da moralidade e da impessoalidade, esses dois princípios, eles devem reger todas as contratações públicas. O Ministério Público pode barrar essa situação. Para isso, deve emitir uma recomendação ao governo do Estado para exonerar o atual secretário de Saúde ou mesmo que ele peça exoneração do cargo. E assim, faça valer o princípio da moralidade na administração pública. Em nota, a Secretaria de Estado da Saúde afirma não haver qualquer irregularidade no contrato firmado entre o órgão e a Clínica de Produção por Imagem de Manaus. A homologação do processo de credenciamento das empresas aprovadas data de 2014, ou seja, o processo todo, desde o chamamento, a homologação e assinatura do contrato, não seria desta gestão. A Suzana ressaltou ainda que a Clínica presta serviço à Secretaria de Saúde há 19 anos e nenhum dos contratos foi assinado enquanto Orestes Guimarães de Melo Filho esteve à frente do órgão. O Sistema Nacional de Emprego, sim, inaugurou a sexta unidade aqui na capital. E olha, além de oferecer vagas de trabalho, a intenção dessa nova unidade é dar oportunidade de qualificação profissional para quem busca um emprego. A maratona da Edmar e do Francis Mar em busca de emprego começa bem cedo. Eles seguem distribuindo currículos e nesta segunda-feira aproveitaram a inauguração do novo posto do Cine para tentar uma vaga. Eu, por exemplo, já estou com quatro anos aí desempregado, correndo atrás de um emprego, né? E a gente espera que essa inauguração desse novo posto do Cine em Manaus dê mais oportunidade para o trabalhador manauara, né? Eu fiquei sabendo, né, pela matéria do jornal e aí eu vim aqui recorrer a uma vaga. Espera sair daqui empregada hoje? Ou pelo menos com uma vaga? Com certeza, com certeza. O Cine agora tem seis postos em Manaus. Esse novo na Avenida Constantino Neres, Zona Centro-Sul, vai substituir o posto do Sistema Nacional de Emprego, localizado no prédio do Edifício Garagem, no centro da cidade. Nós estamos aqui com uma capacidade de mais de 500 pessoas para serem atendidas diariamente, né? Nós temos serviços de encaminhamento para emprego, cadastro, seguro-desemprego e emissão de primeira e segunda via. Além da qualificação, né, que nós temos um departamento de qualificação, onde os treinamentos vão acontecer aqui também. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das oito da manhã até as duas da tarde. A intenção dessa nova unidade é dar oportunidade de qualificação profissional para quem busca um emprego. Nós estamos substituindo a unidade lá do Garajão porque ela não resolvia mais. Esta aqui, ela é, como a gente vê, confortável. Ela faz um atendimento, portanto, digno para os que estão precisando de emprego. Enfim, é muita gente em Manaus. Durante a inauguração do Cine, o prefeito de Manaus também falou sobre o atual cenário político e rebateu as críticas do governador sobre a sua gestão. Nós estamos diante de uma pessoa insana. Se eu fosse parente, eu interditava o governador amazoniano. Interditava. Ela não mexia mais em dinheiro, não tomava mais decisões assim sem a família aprovar. Manaus e o Amazonas precisam de paz e não dessas pendengas jurídicas que vêm sempre do perdedor, daquele que não teve voto suficiente. A gente está prestando um grande desserviço. A falta de emprego fez brasileiros e estrangeiros irem às ruas com cartazes em busca de trabalho aqui na capital. Mas, olha, não tem sido nada fácil encontrar. O cartaz foi a saída que esse venezuelano encontrou para pedir emprego em bom português. Ele diz que a dificuldade com o idioma tem sido um problema. Ele está há um mês em Manaus em busca de qualquer tipo de trabalho, diz ele. A Dayana fez o mesmo há um ano e ainda não conseguiu. Ela é brasileira e também foi para as ruas. Eu já fui em vários lugares entregar currículo, pedir oportunidade, mas nada, nada, nada. E foi que teve a ideia de ir para o sinal com cartazes de emprego. Mas ela atribui a opção sexual à dificuldade de conseguir uma vaga. Muitas pessoas têm preconceito e não querem dar oportunidade para a gente por nós sermos assim. E tipo, eu acho que nós somos igual a todo mundo. O que acontece nas ruas é reflexo da escassez de vagas no mercado de trabalho. Estrangeiros e brasileiros encontram dificuldades porque a demanda ainda é maior que a oferta. No polo industrial de Manaus, que acumulou 35 mil demissões, no auge da crise, poucas fábricas voltaram a contratar. O Marcos tem procurado uma vaga desde que foi demitido há mais de oito meses. Às vezes dá uma desanimada? Sim, às vezes dá, sim. Mas a gente tem que persistir, né? Todos os dias, em média, 300 pessoas passam pelo CINE. O Sistema Nacional de Emprego tem cadastro de trabalhadores e empregadores. O problema por aqui é que as vagas ofertadas exigem experiência. Acabam não sendo preenchidas por falta de qualificação do profissional e por falta de experiência. Mas o CINE é o caminho mais curto. Quem está desempregado e ainda não tem cadastro pode fazer pela internet. O cadastro exige carteira de trabalho, CPF, PIS-PASEP, comprovante de escolaridade, carteira de identidade, comprovante de cursos, declaração ou carta de recomendação e o comprovante de residência. Para quem está desempregado, vale tudo. Na rua, até cartaz. E um pouco de sorte, quem sabe, né? O Rio Negro continua baixando e hoje atingiu 18 metros e 67 centímetros. O nível ainda está longe da marca histórica de 2010, mas provoca mudanças no cenário da cidade e causa transtornos para quem mora às margens dos Igarapés. Quem mora nas Palafitas, às margens dos Igarapés, conhece bem os problemas desse período seco. Acumulo de lixo. Quando chove, a água traz todo aquele lixo e acumula debaixo das casas, acaba trazendo odor, fedor para dentro das nossas casas. De fato, o lixo está por toda a parte. Onde a água secou, ficou a sujeira. Mas esse não é o principal problema da vazante. A grande preocupação é a navegação, que em alguns locais fica um pouco difícil. Para o Rio Negro, a gente ainda está com uma folga, apesar da vazante estar significativa. A baixa do rio a gente consegue ver e está bem próximo da mínima desse ano. Mas o que preocupa mais são as bacias menores, que fica mais complicado a navegação. Quem vê esse solo rachado e seco, nem imagina que há dois meses era impossível caminhar aqui onde nós estamos. Tudo estava alagado e encoberto. Hoje, esse é o cenário. Garapé do Cândos, que antes cobria toda essa área, agora corre naquele pequeno espaço. E a situação deve se agravar ainda mais. É que, segundo os especialistas, a vazante ainda deve se prolongar pelas próximas duas semanas. Nesta segunda-feira, o nível do Rio Negro era de 18 metros e 67 centímetros. 4 metros a menos que na mesma data de 2010, quando foi registrado a maior seca do estado. A gente imaginava, pelas previsões, que ia começar a chover agora no final de outubro. Então, ainda está pouco ainda essa quantidade de chuva para subir o rio. Chuva mesmo só em dezembro. E ainda assim, abaixo da média. De qualquer forma, a Defesa Civil já está preparada para a chegada do período. Afinal, Manaus tem mais de 700 áreas de risco. Não interessa se vai ser acima da média ou abaixo da média, vai ter a chuva. Então, isso preocupa a Defesa Civil no planejamento dela com relação à parte de deslizamento e desabamento. Porque a gente tem nossos pluviômetros na cidade de Manaus, próximas áreas de risco da cidade de Manaus. E esses pluviômetros a gente fica monitorando a quantidade de chuva que cai nessas áreas. Boa noite para você e até amanhã. Boa noite para você e até amanhã.